Lindo é pra... Mete como louca Eu fico tentando antes pra se olhar Sorte ter contra destino, sei lá Então vou aproveitar Vai, não vai e vem Vem, não vem, vai Vai, não vai e vem, vem, não vem e vai Passa de mim, sarra de mim, jogo, jogo, jogo e vai Vai, não vai e vem, vem, não vem e vai Passa de mim, sarra de mim, jogo, jogo, jogo Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vem, não vai, vem, vem, não vem, vai No vai e vem, sua da hora que para A dela quer balançar, o cima tem Molhada, ela mexe, a rabi não quer mais parar Lindo a praga, me mete como louca Eu fico tentando desfrar o seu olhar Sorte te encontrar, destino sei lá Então vou aproveitar Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Passa de mim, sarra de mim, joga, joga, joga Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai No vai e vem, sua da hora que para A dela quer balançar, o cima tem Molhada, ela mexe, a rabi não quer mais parar A dela quer balançar, o cima tem A dela quer balançar, o cima tem Linda pra comete como louca Eu fico tentando desfrar o seu olhar Sorte te encontrar, destino sei lá Então vou aproveitar Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai Vai, não vai, vem, 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 não vem, vai Vai, não vai, vem, vem, não vem, vai No vai e vem Sua da hora que para A dela quer balançar, o cima tem Molhada, ela mexe, a rabi não quer mais parar Vai, não vai, vem, 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 Tchau.